Oi gente linda e amada desse meu coração, tudo beleza? Como é que foi o teu dia? Foi bem? É, pois é gente, agradeceu a Deus por tudo, maravilha! Bom galerinha, hoje eu tô aqui, na verdade, pra te ensinar a fazer um sorvete cremoso sabor leitininho e muito fácil, viu? A receita é muito fácil, mas antes, eu quero que você que ainda não tá inscrito aqui no canal você não tá inscrito aqui no canal não? É sério? Então vem aqui embaixo, clica no botão inscreva-se, sabe por quê gente? São pra mais de 1400 vídeos, pois é, feitos com o maior carinho pra você, viu? Clicou no botão? Agora não esquece hein, tem que acionar o sininho de notificação senão você não vai ficar sabendo de nada que acontece aqui em primeira mão Bom, bora pra receita Você vai precisar de 400 ml de chantilly gelado, a marca da sua preferência é só adicionar no bowl da sua batedeira 200 gramas de creme de leite, ou seja, uma caixinha e outra precisa também estar gelado Agora chegou a hora, gente, de adicionar uma caixa, viu? Uma caixa de leite condensado não precisa estar gelado não, sem problema 395 gramas E agora chegou a hora de adicionar 6 colheres de sopa, bem generosos, viu? De leite em pó, já que a gente vai fazer um sorvete de leite ninho Galerinha, leite em pó ninho vai ficar muito mais gostoso mas se quiser fazer com outra marca, sem problema mas com leite ninho fica muito mais saboroso E por último, você vai adicionar uma colherzinha de chá de liga neutra Você não sabe pra que que é liga neutra? Bom, gente, num vídeo anterior eu falei tudo sobre liga neutra Não viu? Eu vou deixar aqui embaixo um link pra você acessar logo após que você terminar de ver esse vídeo Ou então vai aparecer um botãozinho aqui na tela no final Aí você clica pra você poder saber, sabe? Tudo sobre liga neutra Se vale ou não vale a pena colocar liga neutra Ou no sacolé, no picolé, no sorvete Enfim, gente, eu expliquei tudo bem direitinho Bom, agora é só bater tudo isso Pronto, pessoal! Olha só a cremosidade disso Mas é o seguinte, galerinha, pra ficar assim Eu esqueci de falar pra você, é um segredo O chantilly precisa estar extremamente gelado E vai ficar pelo menos aí uns 10 minutinhos batendo aqui em velocidade máxima, viu? Pra ele poder ficar assim, ó, em ponto de pico Chantilly bem gelado Creme de leite gelado O leite condensado não precisa não Agora é só colocar no pote Muito bem aqui, gente, ó, rendeu bastante Ficou bem cremoso, tá? Ó Se você não deixar o seu chantilly bem gelado Não vai ficar assim não, hein? E o creme de leite também tem que estar bem geladão Tudo bem gelado Ah, olha aqui, galerinha Eu tô colocando nesse bowl aqui Sabe por quê? Porque vai gelar muito mais rápido Lá no freezer, tá? Se você não tiver um bowl assim Pode colocar aqui no recipiente de sorvete, né? Esse que você guarda em casa Se não tiver, coloque em qualquer bowl Agora isso vai ficar em torno de 2, 3 horas no máximo no freezer Depois eu vou ter que voltar de novo com ele Pra batedeira Sabe pra quê? Pra ele ficar muito mais cremoso do que ele já está, viu? Sorvete de ninho pra você arrebentar aí no verão Ah, se você quiser Pode colocar também no saquinho Pra colocar no saquinho é legal você tirar um ponto bem mais Digamos que menos cremoso do que esse aqui Pra você colocar naquele saquinho de sacolé E aí pode colocar chocolate Criar, gente Vamos criar Pronto, galerinha Se você tiver um filme plástico Ok, se você não tiver Pega um plástico Coloca aqui em cima, ó E apoia bem aqui no bowl Sabe por quê? Porque de repente lá no teu freezer tem alguma coisa de carne E não pode passar cheiro, né? Ou então coloca nesse potinho e tampa, viu? Bom, eu tenho um freezer aqui que eu só uso pra coisas de bolo Então, bacana Vamos lá? Deixa em torno de 2, 3 horas Aí ele vai ficar bem durinho Depois você vem, bate de novo na batedeira Ele vai dar até muito mais volume Olha que não foi emulsificante Vamos nessa Muito bem! Já se passaram mais de 2 horas Eu deixei no freezer, viu? Olha aqui, ó Agora, gente Vamos para a segunda etapa Se você quiser deixar ele assim, ó Já fica ótimo pra você Experimentar o seu sorvete sabor ninho Mas ele vai ficar muito mais poderoso Se você bater ele novamente Colocar no potinho Aí você leva pro freezer Pra poder finalizar Mas já tá com uma textura, ó Bem bacana Eu vou só lembrar mais uma coisa, gente O chantilly precisa estar bem gelado Trincando E também o creme de leite Senão não vai dar efeito, viu? Senão vocês esquecem aí E falam Poxa, a receita não ficou igual ao do Alexandre, viu? E não precisa colocar emulsificante Se quiser colocar emulsificante Seria agora Nessa segunda etapa Uma colherzinha de sopa Mas bem rasinha, viu, gente? É só um pouquinho mesmo de emulsificante Caso você queira colocar Eu não vou adicionar o emulsificante aqui Tá? O emulsificante vai dar mais volume Vai render muito mais Vai deixar o sorvete mais leve Digamos assim, né? Bom Mas assim Já tá pra lá De gostoso O nosso sorvete De ninho Já tá me dando até água na boca aqui, gente Ó Vamos lá Eu vou bater Por cerca de uns 5 minutinhos De velocidade baixa E depois você coloca Na velocidade alta E depois você coloca Pronto Como você pode ver Gente, ó Deu muito mais volume Cremosidade E vai ficar perfeito O seu sorvete De ninho, gente Ó Você não vai nem acreditar Que foi você que fez Olha que bacana Agora é só colocar no pote Colocar no freezer E ter toda a paciência do mundo Pra provar essa delícia Pronto, gente Ó Se você não tiver a batedeira planetária Não tem problema não Pode fazer, viu? Agora é só encher os potes Vamos ver Quanto pote vai render Gente, olha que cremosidade, ó Que maravilha Eu vou te dar uma dica, viu? Mas assim Isso aqui é muito pessoal Se você quiser Você faz o seguinte, ó Coloquei um pouquinho Tá? No pote É... Aí você vem Com um pouquinho de leite ninho E dá só uma polvilhada Vai ficar tipo meio aveludado Sabe? Vai encontrar assim Sabe aquele... Aquele gostinho de ninho a mais Olha que delícia, gente Isso aqui é opcional, viu? Hum... Vai ficar muito bom Aí você vem, ó Com mais uma camada De sorvete E vai misturando Bem lentamente, ó Pra poder Quando a pessoa provar Ela vai sentir Além do gostinho Que é Muito perceptível Do leite ninho E mais uma... Mais um pouquinho De leite ninho, ó Vai deixar o sorvete Bem aveludado Olha que delícia, gente Mas é pouquinho, tá? Precisa exagerar não E é opcional, viu? Opa! Só não deixa cair na mesa Pronto Aí você dá uma misturadinha Assim, ó Hum... Que delícia! Pronto Agora é só tampar E vamos ver se vai dar pra encher Mais um outro pote Esse outro pote Eu não vou colocar O leite ninho Mas eu acho que só a metade, gente Ó, não vai dar pra encher o pote todo, não Pouquinho menos do que a metade Mas, ó Pode falar Maravilhoso Maravilhoso Super gostoso Super gostoso Não tem gordura Não tem emulsificante Tem, é muito sabor Ó, deu um pote e meio, pessoal Pronto Agora é só levar o freezer Depois eu te mostro como é que ficou essa delícia Vou tampar isso aqui Muito bem Vamos ver como é que ficou o nosso sorvete de ninho Olha isso aqui, gente Tá bem geladão Vamos lá Olha Que maravilha Olha pra isso, ó Olha a bola, gente Que maravilha, ó Super cremoso Já vai querer fazer aí na sua casa, né Pois é Hum, deve estar com água na boca, né Que maravilha, gente Faça e venda E depois coloca aí embaixo nos comentários Como é que ficou o teu sorvete de ninho E depois fica o teu sorvete de ninho E aí, gostou de aprender a fazer esse sorvete de leite ninho Muito fácil, né, gente Ó, um beijo carinhoso no coração Eu tô aqui babando Porque eu amo sorvete Eu vou comer isso tudo Com certeza Gostou muito? Dá aquele like especial E compartilha nas redes sociais Se você não me segue ainda no meu Instagram Tem sempre uma receita e uma live lá, viu Aí o meu Tem sempre uma receita e uma live lá no meu Instagram Alexandre Alarcão YouTube Ah, gente, não esquece não Dá uma passada na minha escola online Não sabia também? Alarcãoreceitas.com.br Vá lá Tem sempre um curso bacana Que cabe no seu bolso Um beijo Até o próximo Tchau E ó, bora ganhar dinheiro no verão Tchau, gente Tchau, gente